Vou dizer Com seus beijos posso ser até imortal Se estamos juntos, nada pode nunca me fazer chorar Nem me machucar Em meu corpo, em minha alma Eu te quero sempre, você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Quando me olha, nada pode me parar Em seu corpo, vejo o caminho que eu quero seguir Até me perder Em meu corpo, em minha alma Eu te quero, sempre você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Depois de tudo eu aprendi o que é ser feliz Não tenho medo Não tenho medo de dizer Você é tudo O que eu sempre quis Eu te quero, baby Eu te quero, baby Vai ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Eu sei Tudo pra mim Tudo pra mim Eu sei Vem ser feliz 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 Como um anjo pra mim Algum tempo atrás Tudo mudou Pra nós Eu sei Mas hoje sinto que O destino nos deu A chance de reescrever Uma nova página Pra nós dois Dessa vez Seu olhar Diz que vai ser Diferente Toda história tem começo, meio e fim O nosso filme também pode ser assim E ter um final E ter um fim E ter um fim Só depende De você De você Algum tempo atrás Tudo acabou Entre nós Eu sei Não é nada demais Podemos consertar As coisas E reescrever Uma nova página Pra nós dois Dessa vez Seu olhar Diz que vai ser Diferente Diz que vai ser Se toda história tem começo, meio e fim O nosso filme também pode ser assim E ter um final E ter um final E ter um final E ter um final Feliz Só depende De você Esquecer 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 O que passou Esquecer O que passou Nunca É tarde Demais Pra Reencontrar O amor Reencontrar O amor O amor Se toda história tem começo, meio e fim O nosso filme também pode ser assim O nosso filme também pode ser assim E ter um final feliz Só depende de você E ter um final feliz Se depende de nós dois Eu não sei como você faz Só sei que está dando certo Aos poucos foi se aproximando Chegando cada vez mais perto Assumo que mexeu comigo Despertou algo que não conhecia Conquistou o meu lado mais difícil Se tornou bem mais que um amigo Como um raio de sol Em dia de chuva você apareceu E agora o que quero É te levar pra longe E não olhar pra trás Você me faz sentir Em um sonho tão real Dançando a noite inteira Numa festa sem final Foi como na primeira vez Que gostei de alguém Preciso de você Você me faz tão bem A sua presença me acalma Não importa onde eu esteja Seu olhar vem e toca a minha alma Você tem o que eu procurava Você tem o que eu procurava Como um raio de sol Em dia de chuva você apareceu E agora o que quero E agora o que quero É te levar pra longe E não olhar pra trás Você me faz sentir Você me faz sentir Em um sonho tão real Dançando a noite inteira Numa festa sem final Você me faz sentir Em um sonho tão real Dançando a noite inteira Numa festa sem final Foi como na primeira vez Foi como na primeira vez Que gostei de alguém Preciso de você Você me faz tão bem Sempre com feição Eu tomei Eu tomei Eu tomei Ele Eu tomei Eu tomei Eu tomei